Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra, continuando a série de vídeos sobre o Sol, do modelo de tudo, do Brian Austin Lambert. E se por acaso você chegou no canal através desse vídeo, como sempre, recomendo você assistir a playlist sobre a inversão do campo magnético na sequência, para ter um entendimento mais aprofundado do assunto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino com todas as notificações, para ser notificado quando os vídeos são postados aqui diariamente pela manhã. E se gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like, que ele ajuda no engajamento e crescimento do canal aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, parte 25 AP. Não um, não dois, mas três céus na Terra plana. Céu azul. Céu azul. Por volta de 200 anos de céu azul. Terminará em 22 de 6 de 2021. Sol do céu azul, lua e estrelas viajam de leste para oeste. Sol cruzando na Páscoa, por volta do dia 9 de abril de 2021. Sol focando e estreitando enquanto se movendo a norte. Raio azul queimando tudo no seu caminho. 74 períodos de 24 horas de inferno. Extremo frio no hemisfério sul. Prepare suprimentos para esse período de tempo. Céu roxo. Céu roxo. Sem sol, lua ou estrelas. Águas acima fluem para o eixo central e descem no polo norte como as águas do norte. O grande rio que tem muitos diferentes nomes. Águas acima somem, então você pode ver o vagra ou neuron. Dura por 2.625 dias ou os sete anos de tribulação. Ocorre durante toda a inversão. Luz e calor vêm das formações de plasma. Temperaturas quentes constantes, mas sem luz para fotossíntese. Eletromagnetismo reduzido. Céu vermelho. Céu vermelho. Iniciará no dia 30 de agosto de 2028. Se forma no anel ao sul. 910 períodos de 24 horas de extremo frio no norte. Hemisfério sul se aquece relativamente rápido. Sol do céu vermelho viaja de oeste para leste. Fotossíntese inicia novamente. Lua do céu vermelho desconhecida. Sem estrelas até que as águas se encham novamente acima de nós. Quando as águas vão encher novamente? Desconhecido. 1º de março de 2031. Era dourada. Começa. Parte 25 AQ Admiração do céu roxo na terra plana. Eu sou uma pessoa que firmemente acredita em dar más notícias primeiro. Desta forma, intenções podem ser vistas. Bom, é hora de dar ótimas notícias para aqueles que têm as intenções corretas. Eu sei que muitos de vocês tiveram dificuldade em entender os 12 anos de inversão e como sobreviver a eles. Bom, eu estou aqui para te dizer que, com sabedoria, você pode e irá passar para a era dourada. Quando você conseguir passar para o céu roxo, você irá perceber algo imediatamente. Um presente tão grande que vai ser como se você estivesse em outro mundo. Mas veja, eu tenho que te mostrar através de ciência real e evidências, ou você vai pensar que eu estou louco que nem pedra. Isto é chamado de dolmen. Um dolmen, ou uma estrutura feita por homens burros. Uma estrutura de proteção feita de pedra rudimentar encontrada por todo o plano. Placas de pedras gigantes formadas para proteger alguém de destroços caindo. Exemplo, granizo gigante, pedras metálicas cadentes conhecidas como estrelas. Se você olhar com atenção, você descobrirá quem as construiu e por quê. Temperatura não foi uma preocupação devido aos lados abertos. Olhe para o tamanho da garota comparado com a abertura entre o teto. Nenhum gigante fez isso. Eles foram feitos por humanos por volta do nosso tamanho. Tecnologia ou máquinas não foram usados para mover essas placas gigantes de pedra. Elas foram construídas durante o céu roxo. Como você deve pensar? Por humanos, dolmen ou dolmen ou homens burros do nosso tamanho. Devido ao eletromagnetismo, com certeza. O fluxo de eletricidade para na linha de chegada e então muda direções, o que leva sete anos no nosso tempo. Então, durante esse processo de mudança da eletricidade, a força que nos prende firmemente ao chão é reduzida significantemente. Portanto, objetos se tornarão extremamente leves e por conta de nossos músculos estarem acostumados com a força pesada do campo eletromagnético do nosso céu azul, objetos se tornarão fáceis de mover e levantar. E placas gigantes de pedras serão fáceis de reposicionar para formar abrigos brutos dos destroços cadentes. Mochilas se tornarão leves como um travesseiro. E cargas serão fáceis de ser movidas praticamente sem esforço. E agora você sabe por que eles empurram tanto a merda da gravidade. Quando você sabe sobre eletromagnetismo e sobre a natureza da constante mudança do eletromagnetismo, então o mundo de possibilidades verdadeiramente se abrem para os sábios. Mas note que isto é para todos os animais no plano. Todo mundo e tudo que sobreviver aos 74 períodos de 24 horas será beneficiado da redução do eletromagnetismo pelos próximos 2.625 dias. Cheque você mesmo. Antes de ir correndo e dizer para os seus amados sobre superforça no céu roxo, vagarosamente traga eles para esse ponto. Ou eles vão achar que você está maluco e você vai os perder para sempre. Isso é tudo por hoje. Espero que você tenha gostado. Eu particularmente achei muito interessante a parte sobre o céu roxo e a parte sobre os dolmen. Faz até um pouco de sentido, né? Se a força eletromagnética que nos puxa para baixo for reduzida, então esses dolmens aí fazem muito sentido, né? Serem criados por humanos iguais a gente. Mas e você, o que achou desse assunto? Como sempre, deixe os seus comentários aí, que eles são muito importantes. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ativando o sino para não perder os próximos conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu acesso, pelo seu tempo. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.